E aí galera, chique show, aqui é o Matuto da cidade Matuto já está no trecho final da caminhada Olha o gadinho ali Gado reunido lá no fundo Gado charolês pelo jeito Gado lá no fundo Num coxo provavelmente Então aqui já está Já está dando para visitar a cidade Acredito que mais meia hora Meia hora até a entrada da cidade É mais uns 15 minutos na casa da minha irmã É, não pode pensar Se pensar ou se desiste Os pés estão razoavelmente bem Já saiu uma bolinha, mas A assadura está cruel Um outro gado lá embaixo E o mais incrível, gente, que hoje está bem fresco Aquele dia estava bem calor e não deu assadura E hoje que não está tão calor Está ventando Deu essa danada dessa assadura De cidade lá no fundo O problema da caminhada é esse, ó O problema da caminhada é esse, ó Aquela parte que eu gravei Que eu passei naquela terra arada lá Fica lá, ó No fundo lá Só que dá uma volta muito grande, ó A volta que dá, ó Se fosse reto aqui, ó Era bem mais perto A risagem deslumbrante Um laguinho ali embaixo Show de bola Show de bola Show de bola Dois cavalos ali Três, ó Vai num cara lá na minha frente Mas ele está fazendo caminhada Porque ele está andando muito depressa Os cavalos, ó Sempre acompanhados das garças, né As garças estão aproveitando os carrapatos Um gadinho lá no fundo Esse cara Não dá pra entender esse sítio aqui, ó Quando foi duplicada a estrada Ele deu aquele pedaço ali Pra tirar em terra, né Pra Pra colocar na estrada Gente, ele fica pensando Que vantagem que ele levou, né Se ele ganhou dinheiro nessa terra O que foi? Porque Arrasou o pasto dele Uma grande faixa de pasto dele arrasou Eu não sei se eles pagam pro cara Pra tirar terra Deve ser Ou o cara Que eles dão a terra Pra nada Aqui de graça Não sei se Que vantagem Ele levou nisso As vaquinhas lá Que legal, ó Ali pelo jeito Deve ser um condomínio Porque tem uma cerca De De pinheirinho A vaquinha lá em cima Ai, vaquinha A terra tombada É, esse era o plantio Tá bem atrasado, né A gente não vai ter plantado em agosto Nós também não vê-lo Aqui a gente vê mais um caso De dinheiro jogado fora, né Construíram essa passarela aqui, ó Que ninguém usa Porque A gente tem um bairro logo aqui na frente Só que eles esqueceram de mudar o ponto de ônibus, né Se mudasse o ponto de ônibus também ia gerar revolta Porque Ia aumentar o percurso da turma, né Então, o que acontece A pessoa desce no ponto de ônibus lá E atravessa Atravessa a rodovia Você acha que a pessoa vai andar até aqui Pra vir na passarela, ó Então, o ponto é ali, ó O pessoal desce ali E atravessa a rodovia Ninguém vai querer vir na passarela Ah, mas o povo tá errado Mas ele já conhece o povo Já sabe o jeito que o povo é Ah, o ponto é ali, ó O pessoal desce ali E atravessa a rodovia Não vai lá na passarela, ó Aqui fizeram o centro de treinamento de cães para cegos Empresa Magno, né Tem que fazer propaganda Porque foi ela que fez Vai sair uma média de 70 cães por ano Cães guia O filhote nasce, é doado por uma família Fica um ano com a família Depois de um ano com a família Daí ele vem pro treinamento Agora a curiosidade é saber se vai pra família do cego mesmo Ou se vai pra outras famílias Não ficou esclarecido Olha o burrinho no meio do pássaro É, o cara lá da minha frente já baqueou já Já vi ele com a mãozinha na cintura Se não fosse esse gado aqui Eu ia alcançar ele já já Olha o bezerrinho que coisa linda É, outra vez que eu vim aqui Eu vim mais pra gravar esse gado E ele não tava aqui Uma vaquinha caracu no meio ali Do chifrinho já dá pra conhecer Magir Mestiçada de Nelore Girolanda Aquela ali é meio sangue par de suíço É o gado do Brasil O gado mestiço Os três cavalos lá Aquele ali bem matungo Bem velhinho Cavalo velho é fácil de perceber Ele é magro, né? As orelhas caídas Já tem um desvio na coluna Já dá pra perceber que é cavalo idoso Geralmente o gado dorme aqui Então quando eles não levantaram ainda Eles estão tudo aqui Eu passei um dia pra ir pra São Aqui em Salto Viemos no INSS trazer minha mãe Eles estavam todos deitados aqui A terra tombada lá no fundo Bonito demais Vem as lembranças Tem uma estradinha lá Termina naquele muro branco Onde eu sempre ia com a minha filha São as boas lembranças Que fica Que dói mais que a espinda de ló De joar brabo Mas o matuto resiste Graças a Deus O que vai levando E o caminhante Tá ali bem próximo É uma mulher É uma mulher No avião aqui Do circo Stankovic Circo Stankovic Em Sorocaba Nunca fui no circo Nunca achei graça Logo o matuto Que é tão palhaço Que não gosta do circo Uma terra tombada aqui Eu tô vindo a pé lá De Votorantim Nossa Minha irmã mora ali Daí Outra vez que eu vim Machucou bastante meu pé E eu achei que ficou tênis Agora vim de chinelo Pra ver se era verdade É isso aí galera Tô cruzando aqui A ponta da cidade agora Que sincera Isso aí Show de bola